Vai melhorar as condições de infraestrutura e de poder aquisitivo, beneficiando diretamente a população residente na favela da Portelinha. A Marconi Ferraço segue sua trajetória, sem abrir mão, como fez até hoje, de sua consciência social. Consciência social. Ao produzir o próprio cimento, a Marconi Ferraço se tornará a primeira das grandes empreiteiras do país, coroando assim a sua trajetória de trabalho, competência e honestidade, guiada sempre pela ética e pela responsabilidade social. Mentira! É tudo mentira! Tudo que esse homem diz é mentira! Mas que brincadeira é essa? É a Maria Paula. Esse homem nunca suou para alguém seguir um centavo de terra. A única coisa que ele fez foi mentir! E eu posso dizer isso porque ele começou a mentir para mim! Esse homem não tinha nada! E se hoje ele é rico e poderoso, foi porque me enganou! Me tariu e eu vou tudo que eu tinha! Eu to que eu falei que eu tinha encontrado, né? Que eu tivesse que virar um mundo. E agora você vai pagar com dúvidas, cada cintado que me roubou, você me desgraçado, cada lacre, uma chorada, cada minuto de dor. Chegou a hora do nosso acerto de contas, Adalperto Rangel! Onde está Adalperto Rangel? Quem é Adalperto Rangel? E de onde essa moça saiu? Se isso aqui é uma piada, um telegrama animado, isso não tem graça nenhuma! Não, isso não me parece uma piada. E de onde saiu essa louca? Branca, você tem noção da gratidão do que está acontecendo aqui? Ela acha que ferrar seu marido que ela estava procurando. Vocês conhecem essa mulher? Eu não acredito! Eu não acredito! Ela decidiu arruinar a minha festa? A minha consagração, Gabriel? Chama os seguranças e manda prender essa louca! Calma, já! Segunda? Que babato fortíssimo é esse? É ser algum mal entendido, Není? Eu não me espantaria nada se tudo estivesse no fundo de verdade. Caraca, pai! Gente, por que ninguém faz nada? Não, não é piada nenhuma, não! Bola, você seja uma farsa! Adalperto Rangel é uma coisa, e ferrar o nome que tiver, você é um ladrão! E um impostor! Maria Paula, por favor, vem comigo, acho que você tem que se acalmar. Assis, foi ele, foi ele, esse é o tal que me roubou, foi ele que enriqueceu aos custos da minha herança! Calma, não é bom, não entende? O que que eu faço? Se prepara pra tomar uma atitude trágica que vem de chumbo com você. Vou botar outra, a lua e uma nêutra sobre a Assis. Vai, vai, vai. Assis, ele roubou tudo que eu tinha! Assis, essa moça está me confundindo com outra pessoa, isso aqui só pode estar na... Você entendeu até a casa onde eu morava e fugiu com tudo que era mel? Me deixou no olho da rua com a mão na frente e a outra atrás? Não! Ele vai ouvir tudo que eu tenho pra dizer! E vocês também! Foi pra isso que eu vim aqui! Falei que não tínhamos a melhorar de nome, rosto, nariz, tampo, queixo! Você não tem o que fazer, você não me enana! E nunca vai pra me enanar, Dalberto! Os dois, vem comigo, tem uma confusão lá embaixo da copa. Alguém, alguém, por favor, quer tirar essa maluca daqui? Não, eu sou maluca! E eu não sou o Dalberto! Claro que não! Dalberto Rangel é um nome falso, o nome que você usou, foi lá na minha cidade, em Batalha do Paraná. A Cone Vieira também deve ser falso! Já deu seu chãozinho particular, agora chega! Isso não quer permitir que você estraiga nossa festa! Você fica em onde está se detendo, que pode se arrepender do resto da vida! Solta! Narciso, faça alguma coisa! Narciso! Essa coxinha no meio do bairro? E se você tiver o mínimo de dúvida, você vai ficar e vai ouvir o que essa moça vinha dizer. Por favor, por favor, solta o braço dela, solta o braço dela. Sinto muito, mas essa moça está se comportando lamentavelmente. Dona Branca, ela fez a atuação, isso é isso. Isso não justificou. Dona Branca, por favor. Filha, mas o que deu em você pra fazer um escândalo desses no dia do noivado da minha filha? Dona Branca, é ele! Ele é o meu ex-marido, foi ele. Ele é o meu ex-marido, esse é o seu futuro gelo, dona Branca. Silvia, não se deixe enganar por ele, Silvia, não se deixe enganar por ele, esse homem é um monstro, você não pode se casar com ele. O que você quer? É dinheiro. Silvia! Um fio que ele fez comigo? Ele quem? Um homem chamado Adalbert. Mas os dois são a mesma pessoa! Aqui ele, ele trocou de nome, ele fez plástica, botox, não sei, mas é ele! Ah, não, gente, desculpa, não. Branca, se você precisar, eu sou aqui. Eu sei, você... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O homem que você tá procurando tem outro nome? Outro rosto? Cadê uma foto dele? Mostra aí, não, não tem nenhuma foto dele. Ah, não? Não, ele não se deixava fotografado, gente...